Olá meus amigos da criptomoeda tá bom vamos lá tá olha só floc mandou um aviso novamente falando para vocês tomar cuidado é sempre bom repassar e renovar muita gente nova muita gente velha caindo em golpes de terceiros então vão avisar falar para você que tem drop tal vão correr atrás de você né falando que tem a oportunidade de ganho você inteligente do jeito que é já está em benefício em relação a isso né já sabe que é um golpe cuidado agora vamos observar o floc aqui como é que tá a atividade dele né o aqui que tá um pouco aí a caindo no esquecimento né novamente isso complica né porque a baia nesse ralo tanto esse ano aí para para trazer um desempenho significante para o floc o floc tava em 250 já tá corrigindo para 236 o floc em volume tá voltando né isso é alarmante floc não não tá sendo muito usado na troca e o floc tem aí a um volume de 11 milhões de dólares em plataforma de negociação situação vermelha para o floc né que não fez ali uma movimentação significante e não era para isso já tá numa queda se em relação a tudo né isso mostra que os investidores estão mirando em outro ativo até o próximo vídeo